Um protesto convocado pelo movimento Passe Livre terminou em confusão na noite desta quinta-feira em São Paulo. Hoje foi dia de calcular os prejuízos. Funcionários da concessionária juntavam os estilhaços de vidros espalhados pelo chão. Esta unidade abriu as portas há uma semana. Ontem foi alvo de vandalismo. Pedraças inteiras vieram abaixo. Com pedras, pedaços de pau, barras de ferro e até extintores, vândalos destruíram carros de luxo. Mesas reviradas e computadores quebrados. O protesto convocado pelo movimento Passe Livre reuniu 1.300 pessoas, segundo a polícia, e 6.000 de acordo com os manifestantes. O ato teve início na Avenida Paulista com a intenção de comemorar as manifestações de junho do ano passado e pedir a readmissão dos 42 empregados demitidos do metrô. A polícia disse que tinha feito um acordo com o movimento Passe Livre de acompanhar a distância. Quando a Passeata chegou na Marginal Pinheiros, começou a quebradeira. Um grupo de mascarados invadiu esta agência de carros importados na Marginal Pinheiros. Pelo menos 12 veículos foram destruídos e o prejuízo pode chegar a 3 milhões de reais. Eu acho que existem formas de se manifestar que não precisam degradar a propriedade privada, né? Inclusive, eu não sei se isso acaba chamando a atenção de quem deveria. Eu não sei se isso é válido. Integrantes do movimento Passe Livre incendiaram catracas de papelão no meio da avenida, pedindo tarifa zero no transporte público. No momento do ataque, dois homens faziam a segurança da loja. Câmeras de vigilância não intimidaram a ação dos manifestantes. Funcionários da seguradora estiveram no local para avaliar os prejuízos. Na avenida Rebouças, muros foram pichados e duas agências bancárias foram alvo de vandalismo. Eu acho que esse vandalismo tinha que ter mais rigor. Isso aqui virou terra de ninguém. A gente não tem mais respeito por ninguém. Se a polícia atuar em cima deles, a polícia é que está errada. Agora, quando eles atuam em cima, destruindo bem patrimônio público, patrimônio das pessoas, aí parece que é o quê? É um protesto? Protestar para quê?